São Paulo tem cinema com entrada franca. São Paulo tem teatro com entrada franca. Tem dança com entrada franca. Exposições com entrada franca. E São Paulo tem também o programa entrada franca. Um guia dos eventos culturais que você pode frequentar sem gastar nada ou quase nada. De quarta para quinta, meia-noite, aqui na TV aberta. Entrada Franca, o seu programa grátis.